Olá turquinho, olá turquinho, bem vindos a mais um vídeo de receita aqui do nosso canal E a receita de hoje é uma receita que vai muito bem como sobremesa, lanche, pré e pós treino e até mesmo o café da manhã da dieta low carb É uma receita maravilhosa de barrinha de laginosas com chocolate simplesmente fantástica E se você gosta de barrinha e gosta de lanche e sobremesa low carb então já deixa o seu like aqui no canal E siga o nosso canal, é só se inscrever no canal e ativar o sininho lá das notificações para você viver de novo com informação boa para você Dicas de receitas todas as segundas e quinta às 20 horas E fica para a gente até o final essa receita porque tem muita informação boa ainda que a gente vai dar por aqui A gente vai dar comparações, vai dar preços, vai dar o custo da receita e muito, muito mais Então vamos a ela O primeiro passo para fazer nossa barrinha é derreter um pouco de chocolate 70% cacau em um banho-maria Você pode derreter tanto no micro-ondas quanto em banho-maria, conforme o Guilherme falou E a gente no caso, também nessa panela em banho-maria, a gente já vai mostrar para você de outro ângulo Então no caso aqui a gente está derretendo cerca de 150 gramas de chocolate 70% cacau em banho-maria E agora, numa forminha, a gente vai despejar 120 gramas de nuts variados Você pode usar os nuts que você tiver em casa, os nuts que você mais gostar No caso, a gente triturou aqui na mão um pouco de macadamias, nozes, avelãs, castanha-do-pará e amêndoas Totalizando, ao todo, 120 gramas Nossa, senhor Tenquinho, mas não vai ficar muito cara essa receita impossível de fazer comparado com outras barrinhas? Não, não vai, não vai E se você quer saber por que não vai, fica com a gente que a gente vai te falar depois que a gente terminar a receita Então meu vídeo até o final não perde nada para você ver o passo a passo e também o custo de toda a receita e a comparação com outras barrinhas Bom, pessoal, a gente tirou do banho-maria Agora estamos mexendo aqui o chocolate que está bem líquido E a gente vai espalhar ele em cima das nozes É bom você deixar elas bem espalhadas em cima da forma Então, pessoal, agora o chocolate já está derretido aqui, está vendo? Bem derretido A gente vai jogar o nosso mix de oleaginosas aqui dentro, misturar bem e voltar ele para uma forminha Colocar ele em uma forminha No caso, essa mesma forminha É, a gente vai usar a mesma Você também tem a opção de derreter o chocolate e jogar ele em cima das oleaginosas que estavam aqui dentro, entendeu? Mas a gente vai preferir fazer assim Bom, rendeu barrinha pra caramba, né? Deu mais de 250 gramas de barrinha Exatamente, dois potes igual a esse, cheinho de barrinhas Olha que bonita que ela ficou E aí a gente não vai provar agora, porque a gente já comeu um pouquinho antes de gravar, na verdade A gente queria saber se estava boa Mas a gente vai falar os custos da receita pra você Então, a gente utilizou 120 gramas de oleaginosas Dividindo mais ou menos 30 gramas pra cada uma delas E claro, cada uma delas tem um valor diferente Aqui a gente vai falar esses 120 gramas como se fossem 30 gramas de avelã, por 2,52 30 gramas de amêndo, que dá 1,95 30 de calçanha do Pará, por 2,85 30 de macadamia, que é a mais carinha, por 4,20 E 150 gramas de chocolate 70%, que saiu por aproximadamente R$14,93 O que dá um total de R$26,45 por 270 gramas de comida Mas senhor Tanquinho, quase R$27 por 270 gramas de barrinha? Não é muito caro isso? Não, não é muito caro Porque a gente vai mostrar agora uma comparação com algumas opções de barrinha comuns Que fazem muito mais mal pra sua saúde E antes de mais nada, é importante lembrar que esse preço é o preço cheio dos alimentos Porém você tem direito a 10% de desconto por ter visto até aqui e por acompanhar nosso canal Na loja Tudo Low Carb, que é de onde a gente pesquisou esses preços Você ganha 10% de desconto na sua compra se você usar o cupom SRTANQUINHO no Checkout Então anota aí se você quiser 10% O link dela tá aqui na descrição, tudolowcar.com.br Cupom no Checkout SRTANQUINHO Agora vamos comparar com um monte de lixo que você pode comprar pelo mesmo preço Nosso primeiro exemplo é uma barrinha que a gente achou pelo mercado Que se chama Nature Valley E ela custa aproximadamente R$30 por 330 gramas dessa barrinha de cereal supostamente saudável Exato, essa barrinha tenta se passar com uma hora de super saudável Essa é a caixa que vem algumas barrinhas dentro E olha só os ingredientes dessa barrinha pra você ver como que tá grave a situação dos nossos mercados né, como que as pessoas acreditam que a saudável é qualquer porcaria Porque os 3 ingredientes mais presentes nessa barrinha são grãos inteiros de aveia Até aí não é tão mal assim, mas já não é muito bom Açúcar e óleo de girassol Você ainda leva junto desses ingredientes um pouco de xarope de açúcar mascavo, emulsificantes, reguladores de acidez e de bônus total o bolo de glúten Olha que bom, se você fizer a proporção da mais ou menos a mesma preço 330 gramas daquilo por R$30 e esse aí 250, 270 gramas por R$26, R$27 é o mesmo preço Só que uma é muito mais gostosa porque tem chocolate, oleaginosas e tem um perfil muito melhor de nutrientes pra você A nossa segunda candidata é a barrinha BO2, não sabemos se é exatamente assim que se fala, mas ela vem com 250 gramas, dentro delas vem algumas nuts né, algumas oleaginosas Mas também vende brinde flocos de milho, amendoim, flocos de quinoa e flocos de amaranto Ou seja, você tá pagando bem caro né, porque é cerca de R$25,00 esse pacote de 250 gramas por algo que tem um monte de ingredientes barato, como por exemplo os flocos de milho É muito mais em conta você fazer em casa aqui na barrinha, a gente tá usando macadamia que é muito mais caro do que flocos de milho, então a gente tá usando ingredientes melhores, mais caros, de qualidade, pra fazer um negócio que saia o mesmo preço que uma porcaria que mede no mercado, o que só reforça o fato de que geralmente você fazer a sua comida, você preparar, você tomar conta da sua vida, assumir a responsabilidade da sua culinária é mais barato e é melhor pra você do que simplesmente terceirizar essa decisão a respeito da sua saúde É claro que quem faz as escolhas pra sua saúde é você, você que vai escolher entre comer barrinha ruim pra você, comer essa barrinha boa pra você ou não comer nenhuma barrinha A gente não tá prescrevendo nada, não tá dizendo que você tem que viver a base dessa barrinha, até não é esse o ponto né? Não, não é o ideal, a gente só quer mostrar que dá pra você fazer uma barrinha muito saudável e muito gostosa na sua própria casa e não ficar refém dessas opções que existem no mercado e que você achava que eram saudáveis, mas que na verdade não são Exato, o que a gente quis mostrar com essa comparação de preço é que às vezes você tem a impressão de que a dieta low carb é mais cara, uma opção saudável é mais cara e não é sempre assim, e se você gosta de barrinha, a gente tem um monte de livros só falando sobre isso, a gente tem um livro só sobre barrinhas, livros de sorvetes, a gente tem uma coletânea de receitas doces saudáveis pra você que se interessa por isso e quer fazer escolhas melhores na sua sobremesa e todo o tempo da sua vida na verdade. Traz-se da nossa coletânea de receitas de sobremesas low carb pra você emagrecer com prazer, lá você vai encontrar diversas receitas temáticas como por exemplo, barrinhas, cupcakes, bolinhos de caneca... Você vai encontrar receitas de doces juninos, de doces típicos brasileiros e ao redor do mundo todo você vai aprender a fazer outros ingredientes na sua própria casa, também pra você se livrar dessa questão de ser refém de marcas e produtos industrializados, cheios de conservantes, acessados... Enfim, uma verdadeira alma, uma verdadeira revolução no jeito de você comer sobremesa. O link pra essa coletânea, que eu acho que você vai gostar muito, está aqui na descrição também, vale a pena conferir. E se você quer saber de outros alimentos que você achava que eram saudáveis pra sua saúde, mas que na verdade não são, assim como as barrinhas de cereal, a gente separa um vídeo aqui à direita, onde a gente desbanca nove alimentos tidos como saudáveis, mas que não são. A gente fica por aqui, um forte abraço do Senhor Tanquinho.